Oi gente, eu tô aqui pra uma missão muito especial. Vamos comigo? Oi meninas, tudo bom? A gente tá aqui em cima com uma câmera UV de L'Oréal Paris, vendo quem tá e quem não tá protegida por esse verão. Olha vocês, você não tá protegida, mulher. Vocês querem ver o que um bom protetor solar faz? Vem comigo. Olha isso. Eu vou te emprestar o protetor que eu uso, confio e recomendo. A pessoa que tá toda assim, com essa camada escura, é que tá protegida, preparada pro verão, que nem eu, ó. Olha lá. Tá. Vamos proteger? Olha o que acontece quando você protege sua pele. Com o protetor solar bom, na tessura fininha, agora você tá protegido. Te garanto, ele é super resistente à água. E ao mesmo tempo ele fica seco. E fica seco, é? Eu sou solar e nem você. Por isso, eu protejo a beleza da minha pele todos os dias com o Solar Expertise de L'Oréal Paris. E já tô pronta pra curtir o verão. E você?